Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, tudo bem aí com vocês? Por aqui tá tudo suave, tô trabalhando bastante pra fazer os testes nessa nova atualização aí, já é? Eu sei que a gente já falou algumas vezes desse tema, mas vocês tão ligados que quando o joguinho atualiza a gente precisa sentar e estudar tudo o que aconteceu e sem dúvidas, a parada mais importante de se estudar é a área dos personagens e das artes. Pazerada nítida que no Free Fire as posições, tipo o suporte, o granadeiro, o primeiro e o segundo bus, são muito importantes, as habilidades costumam ditar esse ritmo de jogo, tá? Então, sendo algo muito importante, assim, vamos pro vídeo, porque hoje vocês não saem daqui sem entender tudo o que vocês precisam, já é? Rapaziada, eu preciso primeiro falar das funções de um granadeiro, tá? Eu não vou chegar aqui e falar, ah, você vai usar a habilidade tal, 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 não, vocês tem que entender como é que o granadeiro funciona. Qual é a função do granadeiro? Vocês acham que é só fazer a granada? Vocês tão errados, vocês são malucos, vocês acham que vocês tão loucos, tá? O granadeiro, ele não só faz granada, ele faz granada sim, até porque faz sentido, né? O nome dele é granadeiro, granadeiro, granada, pô, faz sentido. Mas ele não faz apenas isso, tá? O granadeiro, ele é o cara geralmente que passa, calma, no time, tá? E vamos botar aí 50% dos times que tem granadeiro, nessa formação, o cara é o capitão, beleza? Geralmente é o capitão. A gente tem também alguns outros fatores a serem considerados quando a gente fala de granadeiro. Quais são eles? Qualidade de bala na média distância. Esse cara tem que pegar essa MG de uma maneira que ele seja muito bom. Esse cara tem que pegar, por exemplo, uma arma automática de uma maneira que ele seja muito bom. Ele tem que pegar qualquer arma, na verdade, de uma maneira que ele amasse, de verdade mesmo. Qualquer arma que botar na mão dele, ele tem que saber jogar. Por que ele tem que saber jogar? Porque quando ele estiver na média distância, ele vai jogar em duas frentes. Ele vai olhar pra trás pra ajudar o suporte, às vezes. E ele vai olhar pra frente pra ajudar os caras da linha de frente. Na frente, ele vai ajudar geralmente com granada e dando um dano. E na linha de trás, quando o suporte, alguém focar no suporte, ele vai tentar focar no cara que tá focando o suporte, às vezes, né? Pra manter o suporte em pé. Então, rapaziada, a gente tem, estrategicamente falando aí, de... A gente tem várias maneiras de trabalhar com granadeiro. E, cara, as habilidades, elas são bem padrões, são bem padronizadas, tá? E a gente tem muita coisa a falar sobre as habilidades. Mas só pra fechar pra vocês, pra vocês entenderem direitinho, por que as funções do granadeiro vão muito além de apenas fazer granada. Ele é o capitão, ele é o cara que vai, geralmente, fazer a diferença na hora de uma trocação. Seja dando dano numa granada, seja derrubando alguém na bala, seja avançando pra poder complementar na linha de frente, seja recuando com jogadores de rush. Então, ele tem que ser o cara mais inteligente do time, na minha opinião. O granadeiro, ele é o coração do time. Ele é o suporte, são caras geniais, eles precisam entender muito do jogo. E aqui na Véron é o que eu tenho, eu tenho um Corumbá e um Muniz que amassam muito. Então, não tenho muito com o que temer, beleza? Mas, rapaziada, vamos lá pras habilidades pra eu falar com vocês. Tropa, vocês sabem que eu sou o cara que gosta muito de falar que é o seguinte, coé? Tu quer fazer A, B e C? Mesmo eu falando D, E, F? Cara, vai lá, faz, testa, entendeu? Eu sempre defendi muito que as pessoas têm que testar as coisas, tá? Não adianta você chegar aqui e falar, ah, vai usar A, B e C sim. Pô, pega aí, usa que vai dar certo. Não, não é assim que funciona, entendeu? Você pode ser um cara que joga de uma maneira completamente diferente da minha e dá certo. Você pode ser um cara que joga de uma maneira igualzinha a minha e dá errado também. Varia, né, cara? Varia, varia de muita coisa. Mas uma coisa eu dou certeza aqui pra vocês. Enquanto você vê esse vídeo, milhares de jogadores estão tendo a possibilidade de ganhar uma boa grana. E você pode ser um desses jogadores. Com a estrela bet, é possível conseguir aquela renda extra no fim do mês apostando em jogos casuais, e esportes, e até mesmo no seu time preferido. O melhor de tudo é que ela é completamente segura, considerada por muitos como o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Pegando no link da descrição agora, você vai receber o dobro na plataforma, se juntando a mais de 2 milhões de jogadores ativos ao redor do país. O granadeiro precisa usar o álvaro, ponto. Ribeiro, o que é o álvaro? Cara, o álvaro ele vai te dar mais 20% de dano em dano explosivo, tá? Ele vai aumentar o alcance das suas granadas em 10%, cara, isso é muita coisa. E não é só da granada não, é do lança-granada também, isso é muito forte. Vai ajudar muito vocês, muito. Tipo, não é pouco, não é muito. Então o álvaro precisa estar presente. Uma outra habilidade que a gente vê muito presente nos granadeiros é a Moco, tá bom? Ribeiro, por que a Moco? Por que a Moco, cara? Vou te dar um exemplo. Vocês tão rotacionando, né, pá, vocês tão, por exemplo, fazendo aquela saída ali de Bimasact, tão indo pra um galpão pra poder marcar o pessoal de observatório. Aí vocês demoraram um pouquinho mais, o pessoal de observatório já encostou, tá o seu justo ali na frente e você tá posicionado pra fazer as granadas. Se você der dano em alguém, se você der 180 de dano em alguém, esse alguém que você deu dano tem que tá marcado. Esse cara tem que tá marcado pro cara da linha de frente saber em quem que ele vai rushar. Fez a granada, deu dano 180, o cara tá com 20 de vida. Aí o cara do rush, ele vai rushar em quem? No cara que tá marcado, certo? Deu 180. Então qual é a parada? A moca, ela dá uma ajuda referencial enorme. Quando o time é muito bom, e eu falo isso porque eu falo do meu time, quando o time é muito bom e o time já se entende, tem uma comunicação limpa, linda, coisa linda, perfeita, a moca, ela se torna um pouco dispensável, beleza? O único realmente dispensável aqui na composição pra mim é um álbum, tá? Ele não pode ser trocado. A moca pode ser trocada por quem? Cara, depende do granada. Meu granada, ele prefere, se quando ele tira a moca, ele prefere, por exemplo, botar um Andrew despertado, certo? Eu já vi ele botando um Rafael, e eu prefiro, inclusive, um Rafael depois pra ele. Vou falar sobre o Rafael também na composição. E é muito importante, tá? O que pega mesmo no granadeiro é a quantidade de habilidade ativa que a gente tem a considerar. Eu vou falar disso já já. Uma outra habilidade, rapaziada, é o Rafael. Mas primeiro você não falou que o Rafael, ele só é realmente indispensável para o suporte, sim, cara. Só que a gente para e tem que parar pra pensar em algumas coisas. Existem várias situações, cara, no próprio Free Fire, em que se torna muito complicado você jogar sem o Rafael. Eu vou dar um exemplo. Tem dois mapas que a gente precisa usar o Rafael, que são mapas que o pessoal não entende muito bem, tem um pouco uma dificuldade. Kalahari, o máximo de pessoa do seu tipo que tiver Rafael é bom, porque vocês vão derrubar. E arma de um tiro em Kalahari, o costume vai funcionar melhor, porque tem muito, muito lugar muito alto, muito lugar muito baixo, com exemplo de refinaria, posto de comando, aqueles morros lá da parte do norte do mapa, de assentamento, câmara, prisão, entendeu? Santuário. Então, se torna bem diferente. Então, o Rafael pra Kalahari, ele é um mapa muito interessante. O Rafael, por exemplo, também, para o Albany, ele se torna muito interessante, porque o pessoal não entende na geografia do mapa ainda. Então, os caras, às vezes, vão chegar pra salvar alguém, não vai nem saber onde o cara tá, porque o Albany entende isso, entendeu? Então, o Rafael, ele se torna um cara muito especial pra algumas composições e alguns mapas. Ribeiro gosta de usar o Rafael em todos os mapas. Mano, perfeito. O Rafael é excelente. Quanto mais pessoas usarem o Rafael no meu time, pra mim, melhor. Porém, o pessoal aqui do meu time não gosta muito, mas a gente tem essa ideia de que eles podem usar. Dependendo da equipe, vai usar, entendeu? Eu acho que isso varia muito, mas eu só tô abrindo um leque de opções pra vocês, tá, rapaziada? Agora, eu chego na dupla despertada, né, mano? O que é o Hayato e o Andrew, eles são incríveis. O Hayato, ele quebra colete com mais facilidade e o Andrew faz com que você tenha mais sustentabilidade de colete. Um fato interessante é, o Andrew, ele sustenta mais colete do que o Hayato fura. Então, você tem que parar e pensar no que você vai focar. Se é um cara que sabe mais se manter vivo, então, eu prefiro que você use, por exemplo, um Andrew, certo? Pra potencializar isso. Se é um cara que dá muito mais dano no seu inimigo, então, eu prefiro que você use um Hayato despertado pra potencializar isso. Vai depender muito da maneira que você joga, eu só tô abrindo um leque de opções. Essas são as cinco habilidades que eu acho que elas precisam estar na composição de um granadeiro, beleza? Uma delas aqui vai ter que sair. Ribeiro, qual que você tiraria? Eu tiraria a Moco. Eu fico com Álvaro, Rafael, Hayato despertado e Andrew despertado se você não quiser usar uma habilidade ativa. Se quiser tirar duas pra poder botar uma ativa, vai depender do jogador. Ribeiro, o granadeiro precisa de habilidade ativa? Precisa. Na minha opinião, precisa. Eu já vi granadeiro jogando 100 e dava certo. Mas comigo nunca deu, então, eu vou passar pra vocês o que eu sei e que eu entendo que eu sei que dá certo, beleza? Vamos lá. Rapaziada, nós temos cinco habilidades ativas incríveis hoje no meta do jogo que estão sendo muito usadas. Quais são elas, Ribeiro? A-124, CR7, Skyler, Romero e Xtrema. Ribeiro. Xtrema, Ribeiro? Sim, cara. O granadeiro tem, já vi composição, que o cara pega, bota um Álvaro, bota só o Rafael, bota o Xtrema e bota o Nairi, por exemplo. Aí ele compra a Xtrema com o Nairi, que ele quebra gelo, que é uma beleza. Então, a parada que eu ia trazer pra vocês aqui é que a Xtrema, ela se torna útil em algumas situações. Vai ser em todas? Cara, não, não vai. Tô sendo bem honesto com vocês, não vai ser válido em todas, então, sobra quatro habilidades que são excelentes. A-124 tira habilidade dos outros. Irmão, isso aqui é ridículo. Você acertou, tirou habilidade de dois durante muito tempo. Seu just, você solta as colheiras dos pitbulls, cara, vão pra dentro e arregaça. Vão muito bem, muito bem. O CR7, cara, que se torna mais interessante quando você não quiser cair. Eu esqueci, inclusive, de falar sobre a habilidade, que é a Steph, tá? Eu vou adicionar aqui, vou falar sobre a Steph, que vocês podem ficar tranquilos. Mas, enfim, o CR7, se você quiser se proteger de bala, de granada, durante uma granada só, porque, na verdade, você ativa o CR7, se você quiser fazer uma granada, você não consegue fazer mais, né? No time de você esquentar a granada. Se você quiser fazer só, não tomando danos possíveis, você desce uma Steph, utiliza a Steph, e chove granada nos caixos. Chove, 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 quando você quiser, porque a Steph tem mais tempo, beleza? Eu prefiro o CR7 e a Steph, mas aí depende do time, depende do estilo de jogo, depende de muita coisa, certo? Só tô abrindo o leque aqui pra vocês experimentarem e ver o que você acha melhor. Também tem o Skyler, tá? O Skyler no granadeiro é quando todo mundo tá usando o Skyler, né? Geralmente o time da PEN, na Série B passada, eles costumavam fazer muito isso, faziam muito bem. Inclusive foram campeões, é um time que eu respeito muito. E usaram o Skyler, né? Que funcionava bastante, eles quebravam o gelo, que era uma beleza, ninguém ficava em pé. O outro cara que é muito útil, rapaziada, é o Romero. Mas Ribeiro, quem é esse Romero? Nunca vi, mano. O Romero é o seguinte, tu utiliza, aparece um drone no seu lado, quem tiver num raio de, sei lá, 100 metros, o Romero vai atrás e te mostra onde tá. E além de dar dano e deixar o cara com 90% a menos de velocidade de movimento por um curto período de tempo. Então, mano, isso é muito forte. Aqui pro granadeiro, o radazinho do Romero bateu no cara, deu dano, seus jogadores de linha de frente já vão pra dentro dele e você já sabe onde fazer a granada, entendeu? Isso é uma referência que você tem pré-granada, o Romero lhe ajuda muito. Rapaziada, eu espero ter aberto bem o leque aí pra vocês entenderem como que funcionam as habilidades do granadeiro. Pensem bastante aí sobre como vocês vão utilizar. É isso, tamo junto é nóis.